Minha Estrelinha da Noite 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 Deixar as coisas passando, vivendo no sono Com brilho e brilho nos olhos A luz que nós temos, todas as gerações Deixar as coisas, o sonho da vida Deixar as coisas, felizes em cada partida Seguindo o caminho, reunindo emoções Para as gerações Minha estrelinha da noite Que não pares de brilhar Vê lá por onde me guias agora Minha estrelinha da noite Minha estrelinha da noite